Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a quina quina, não é a loteria não tá, você jogar na quina e ficar milionário, é sobre uma planta medicinal que se chama quina quina, bom, colocaram o nome de quina quina para diferenciar com a quina, mas é uma árvore muito interessante e a gente utiliza a casca dessa árvore e os benefícios são interessantes, tá? É uma planta medicinal amarga, inclusive a quina é aquele mesmo princípio ativo que existe na hidroxicloroquina que foi polemizada ao longo desses últimos três anos por causa do problema que nós tivemos aí no mundo concernente a essa pandemia, tá? Então a quina ela é uma planta medicinal, ou seja, os produtos farmacêuticos que tem o princípio ativo da quinina, eles foram engenhados com base nessa planta medicinal, ela é uma planta medicinal amarga e você sabe que tudo que é amargo, tudo que é amargo é bom para os processos digestivos, isso mesmo, muito bom para os processos digestivos. Além disso, a quina, ela também é muito interessante para os problemas inflamatórios, isso, problemas inflamatórios e problemas também de infecções. E a quina é muito usada na medicina popular, o que é a medicina popular? A medicina dos nossos índios, do pessoal antigo que usava as plantas medicinais para resolver problemas de saúde, ela era usada e ainda é até hoje para malária. Isso, os índios utilizam muito a quina para prevenir e para tratar malária. Malária você sabe que se não tratar, ela é mortal, né? E a quina sempre foi usada para isso. E existem alguns medicamentos da farmácia com esse princípio ativo, da quinina, que também são indicados para os casos de malária. E não só malária, mas existem outras infecções virais que também podem ser usadas. Agora, há um detalhe, essas plantas amargas, elas não devem ser usadas por muito tempo, não. A gente tem muita planta amarga, a gente tem a quina, a gente tem a lozna, a gente tem a carqueja, a gente tem a calunga, que é uma raiz do campo. Poxa, mas aquilo amarga, mais amarga. Tem a gotas do Zeca, não sei se você conhece, que também é muito amarga. Boldo é muito amargo. Todas essas plantas amargas, o dente de leão também é amargo. Se você comer as folhas deles, você pode colocar até na salada, também é amargo. Todas essas plantas são muito boas para os processos digestivos, mas além disso, muitas dessas plantas também têm outros efeitos sobre o seu corpo. O boldo, por exemplo, talvez você não saiba, ele também é classificado como um bom antibiótico. Isso, é anti-inflamatório. Olha só que coisa, as plantas têm essa diversidade, elas tratam ao mesmo tempo vários problemas. Mas eu volto a repetir, plantas amargas não devem ser usadas por muito tempo, sete dias, e aí você dá um tempo e utiliza de novo. Você não pode usar essas plantas amargas por um período longo de tempo, tá? O meu conselho é que você use sete dias e depois você passe duas semanas, use de novo, e você pode ir trocando as plantas amargas. Mas no nosso caso aqui hoje, a quina. É muito interessante. E talvez você consiga fazer o chá de quina aí na sua região. Plantas medicinais sempre foram usadas. E existe um livro muito interessante, que inclusive é recente, esse livro é um lançamento bem recente, que ele fala justamente sobre isso, né? Os produtos naturais que deram origem às drogas farmacológicas. Geralmente uma droga farmacológica, ela teve como ideia base aquilo que descobriram em uma planta, aquele princípio ativo que descobriram em uma planta. Mas como você não pode patentear uma molécula que existe na natureza, o pessoal modifica a estrutura química desse composto químico que tem na planta, e aí ele pode patentear e vender muito caro e ter, digamos que aí, autoridade, autonomia sobre esse princípio ativo que ele inventou, tá? Acrescentando um radical, por exemplo, por 17 anos. Uma patente farmacêutica, farmacêutica, desculpe, tem 17 anos de validade. Mas as plantas medicinais têm o mesmo intuito, porque a droga inventada partiu, o ponto de partida foi a molécula da planta, entendeu? É assim que funciona. Então plantas medicinais sempre foram usadas e funciona, os estudos têm mostrado isso. Plantas medicinais, fitoterapia, são procedimentos maravilhosos que você pode aprender dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Vou aprender só fitoterapia? Não. Você vai aprender muitas outras disciplinas dentro do curso de naturopatia. Agora, se você quiser optar somente pelo curso de fitoterapia, a gente tem também o curso somente de plantas medicinais, que é a fitoterapia separada. Naturopatia você vai aprender plantas medicinais, dietoterapia, que você vai usar os alimentos, você vai aprender sobre vitaminas e minerais, tudo isso. Você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas a terapias complementares, alternativas, tá? E a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. O curso de naturopatia tem uma duração de dois anos. No final dos dois anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. A credibilidade de ter um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, mesmo sendo um curso de extensão, ela é maior do que, por exemplo, a de um curso livre. Como eu já disse, é um curso de extensão, é um curso profissionalizante, você não precisa ter o nível superior, você não precisa ter terminado uma faculdade, uma universidade para você fazer esse curso. Não, ele é um curso de extensão acadêmica com certificado emitido por uma faculdade de nível superior, tá? E esse curso, ele é totalmente online. Você não precisa sair da sua casa para você fazer esse curso. Daí mesmo, onde você está, com a chuvarada que a gente está tendo aqui no último mês, você poderia muito bem estar estudando dentro da sua casa, tranquilo. Basta você ter aí o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone. E outra coisa, as aulas são online, tá? No momento que a aula está sendo transmitida, é o momento que você está vendo ela aí no seu computador. Isso fica muito interessante para você interagir com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde, e principalmente usando métodos naturais, essa é a sua oportunidade, não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, ou mande uma mensagem de WhatsApp, fale com o PHD ou o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você já vai ter aí o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural. Quem sabe aí ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, atender um público que está cada vez mais crescendo. O pessoal está procurando muito os tratamentos naturais para promover a saúde, tá? Quem sabe que os tratamentos naturais são menos invasivos, são menos agressivos e com menos efeitos colaterais. Então é uma pedida muito interessante. Não perca tempo, liga aqui embaixo, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.